E aí, esse é o Rango, eu sou o Tadeu E hoje eu vim com uma receita muito rápida É um suco, na verdade Por que eu tô fazendo essa receita? A minha filha adora esse suco E a gente foi no shopping uma vez E essas casas de suco, ela pediu Esse suco custa no shopping 10 reais, 12 reais o copo E pra fazer em casa, com 10 reais você faz 2 litros Então assim, é muito prático É um suco de... com polpa de uva Você pode fazer com uva, fruta também, se você quiser Iogurte grego e água de coco Todas as casas de suco que eu fui, tem esse suco Cada uma tem um nome pra ele aí Não esquece de compartilhar o vídeo Não esquece de se inscrever e dar uma olhada Como é que ficou esse suco, esse suco é delicioso Então bom gente, pra começar aqui A polpa de uva A gente coloca aqui no liquidificador Iogurte grego Uma colher de sopa de açúcar E aí a gente completa aqui com água de coco Fechar aqui pra não fazer sujeira Tá pronto gente, é só isso O segredo desse suco na verdade é bater e já tomar Ele fica com essa cremosidade da polpa aí Deixa eu ver aqui como é que fica Realmente fica bem gostoso Porque fica com esse azedinho do iogurte A polpa de uva combina muito bem Não sei se dá pra fazer com outra polpa Eu tô fazendo exatamente a receita dessas casas de suco que tem em shopping hoje em dia Tem uma que chama Mykonos, o nome do suco Porque tem iogurte grego Nas outras eu não sei Mas eu já vi essa mesma receita de suco em três casas diferentes E é muito caro Uma coisa tão simples Então fica a dica Faz, se você gostar me fala aí o que você achou Não esquece de compartilhar o vídeo Se não é inscrito, se inscreve Tem muita coisa boa vindo aí Um abraço, esse foi o Rango Transcrição e Legendas por Quintena Coelho